Eu digo, uma senhora que está indo para Salvador, ela vai hoje 10 horas e vai ficar lá no dia atendida e volta amanhã mesmo. É aqui o vereador Ivante, e ela me pediu com ajuda para que ela pudesse comer lá, porque ela não tem direito a casa de apoiar. Ela vai, vai amanhã, hoje, chega lá de manhã e volta amanhã mesmo. Resolve essa situação, gesto! Tem gente que não quiser para comer não, e ficará o dia todo com fome? A gente está falando aqui todos os dias, toda terça-feira, o povo reclama na rádio. Será que o senhor não está ouvindo? Não estão lhe dizendo? Meu senhor, minha senhora, minha senhora, meus senhores. Meu senhor, minha senhora, obrigado por sua comprometida. Obrigado, eu cumpri. Eu estou fazendo um filho da vossa excelência. Olhe com bons olhos para a saúde. Saúde não tem preço, não. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.